É por isso que o salmista se expressa dizendo Grandes coisas fez o Senhor por nós É por isso que nós estamos alegres Louvado seja Deus Se você olhar para essa pessoa que você está vendo Irmão Giovanni Eu sou um pequeno empresário, é uma época difícil para todo mundo Eu não estou aqui falando, mas eu quero te dizer Que todos nós passamos tribulações A pensões deste mundo Mas verdadeiramente quando você tem Cristo A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores É por isso que eu sou carente das nossas orações Porque verdadeiramente o indivíduo Mas a gente tem que olhar sempre para o projeto que Deus tem Na vida de cada um de nós Lame ao Senhor, espere no Senhor Que persevere no Senhor Porque o Senhor é Deus O tempo do Senhor, o Senhor vai realizar o que é o mesmo Meio do teu coração Não se desespere, não se desanime Persevere, persevere, persevere Em adorar o Senhor Em meio às lutas, às tempestades Do jeito só As tribulações, as aflições, as tentações Deste mundo, persevere Olhando para Cristo O autor e consumador Da minha e da tua fé Lá em 2 Coríntios 15, 58 Portanto, seus amados irmãos Sejam firmes e constantes e abundantemente Na obra do Senhor Porque o vosso trabalho Não é vão no Senhor No Senhor, Martinho Nós temos que esperar Louvado seja o nome do Senhor O salmista no Salmo 40 Ele se espera dizendo Esperei com paciência no Senhor Ele ouviu meu clamor Me tirou no chá Colocou meus pés sobre a rocha Louvado seja Deus Esperar no Senhor Crer que hoje o dia está difícil Mas amanhã Deus vai prover a bênção Hoje está a dificuldade Estão as tentações Mas Deus está no controle De todas as coisas Persevere, amado Tudo que acontece na minha Na tua vida É permissão de Deus Deus permite, amado A Bíblia diz que até um fio de cabelo Quando vai cair É Ele que permite Louvado seja Deus Persevere Em saber que Deus está no controle De todas as coisas Ele é fiel e verdadeiro Para cumprir na minha vida E na tua vida O que Ele nos prometeu Espera no Senhor E creia Amém Louvado seja Deus Mandoso E maravilhoso Deus Na manhã deste dia Meu Deus Eu quero em nome de Jesus Te bem dizer Te glorificar Exaltar o teu santo nome Senhor Obrigado Pai Por essa linda manhã Que Deus nos concede Obrigado por essa linda E abençoada sexta-feira Em nome de Jesus Meu Deus Vai adentrando na manhã deste dia Dentro dos lares Meu Deus Vai convertendo armas Para o teu reino Em nome de Jesus Meu Deus Visita Pai Ali no leite dos ocitais As armas enfermas Quanto a mão poderosa E misericordiosa Se tu quiser Meu Deus Na manhã deste dia Vai tocando na enfermidade Vai sarando toda a dor Toda a inflamação Vai tocando nos ossos No pulmão No fígado Na próstata Até no câncer Sara toda a dor Pai Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Também visita ali Nos presídios apenados Que um dia Meu Deus Aquelas armas Tenham a oportunidade De ouvir eu falar Do teu amor Da tua graça Da tua misericórdia Ó Senhor Em nome de Jesus Repreende a ira Repreende o rancor Repreende o ódio Repreende toda ação do mal Pai Em nome de Jesus Senhor Em tua mão Entrega a nossa etapa Poco Nosso Ceará Nosso Brasil E tuas mãos Entrega as nações Cuja tua palavra Diz Que feliz a nação Que os judeus É o Senhor Senhor Obrigado por tudo Quero ser grato a ti Meu Deus Por cada irmão Que tu me deste Eu quero ser grato a ti Meu Deus Por cada pastor Cada diálogo Cada presbítero Cada mulher de oração Cada levita Cada missionário Cada obeiro Cada novo convertido Meu Deus Toma Pai Em tua mão A vida em cada um Na manhã deste dia Renova nossas forças Edifica nossa fé Aviva o teu povo Que te adora Espírito e verdade E continua com o nosso Senhor Usando a tua misericórdia Para com todos nós Em nome de Jesus Assim Senhor meu Deus Que eu oro credo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus E tudo que aqui é feito É para a honra e a glória daquele Que é digno e honra e glória Todo louvor Toda adoração O Senhor Jesus Que vive e que reina Para todo o sempre Não se esquece o segundo Jesus está voltando Jesus te ama Jesus quer preparar A minha tua alma Para o dia da eternidade Amém meu irmão Somente creia A Bíblia diz que tudo é possível Ao que crer A fé Ela vence o mundo A fé Ela agrada a Deus E tem muita gente Que te ama também meu irmão Um pedacinho do hino Um pedacinho do hino Um hino Deixa para depois Além de Deus da besta Irmão Giovanni Servo de Deus Itapoca e Ceará Ao vivo aqui ó Tirando o seu tempinho aqui Do seu trabalho Para vir aqui Fazer as suas orações aqui Irmão Giovanni Servo de Deus Itapoca e Ceará Ao vivo Para todo o Brasil Aqui nessa Linda cidade de Itapoca Terra dos Três Trimas Praia, Sérgio, Sertão Tamo junto A misturada ao vivo aqui Bairro do Luar Fazendo a cobertura Ao vivo aqui ó É show papai Chama Estamos aqui ó Benedito Bolo Marcando aquela presença Maravilhosa aqui ó Só bolo de qualidade Só bolo Olha aí Que lindas Maria Maluca Que tem hoje aí ó Olha as Maria Maluca Linda Benedito Bolo aqui Sempre gostando Das orações Do irmão Giovanni aí ó É show papai Tamo junto Nessa terra maravilhosa aqui Do irmão Giovanni Que tem o seu figurifo aí Mas todo dia Para pra fazer As suas orações aqui ó Itapoca e Ceará Ao vivo aqui ó Figorifo Filão Líder de venda Da cidade Itapoca Aqui é o sucesso Show Bom dia a todos Tchau Tchau Tchau